Participações de Irmãos Famosos O irmão de Kili Macei, Shriz Macei, também se tornou uma estrela do Nickelodeon, mostrando o talento da família Macei e participações de pais na escola. Os pais de Raven, especialmente Victor, participavam ativamente da vida escolar dela, proporcionando cenas engraçadas e tocantes fãs leais. A série desenvolveu uma base de fãs leais, que continua a apoiar os atores, e a franquia até hoje cenários de trabalho. A série explorou vários cenários de trabalho, onde os personagens tinham empregos de meio período, como cafés e lojas de roupas episódios de competição. Raven e seus amigos frequentemente participavam de competições escolares e comunitárias, criando tensão cômica desafios de Raven como irmã mais velha. Raven enfrentava os desafios típicos de ser uma irmã mais velha para Kori, equilibrando